Olá, eu sou a professora Mariana Valle, do Departamento de Ecologia. Bem-vindos aos seminários em Ecologia, uma disciplina que está sendo ministrada durante o período letivo excepcional de 2020. No nosso quarto seminário, nós vamos receber a professora Aline Pires, da UERJ, que vai falar sobre biodiversidade e serviços ecossistêmicos no Brasil. Você encontrará maiores informações sobre a professora Aline na descrição desse vídeo. Aline, está contigo! Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Obrigada, Mariana, pelo convite em contribuir com a disciplina. É um prazer poder estar aqui e falar um pouquinho para vocês desse tema, que para mim é tão especial e um prazer trazer esse conteúdo para vocês aqui. Bom, como a Mariana falou, sou professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, também uma das coordenadoras da Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos e colaboradora na Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável e na Rede Clima. Bom, quando a gente pensa em biodiversidade e serviços ecossistêmicos, certamente o Brasil desponta como um dos principais nomes no contexto global. O Brasil possui a maior floresta tropical do mundo, possui cerca de 12% de toda a água superficial do planeta, abriga dois hotspots de biodiversidade, é um dos países mais visitados para ecoturismo. O país é extremamente procurado pelas belezas naturais que possui e é claro que essa atividade econômica é fundamental para a manutenção de diversas famílias, geração de renda no país. Então, tem um componente econômico importante atrelado ao ecoturismo no Brasil, possui uma variedade imensa de ecossistemas que subsidia, inclusive, fomenta esse ecoturismo no país, além de uma diversidade de fauna e flora que é uma das maiores do mundo e ainda tem muita coisa a ser descoberta. Então, nesse sentido, o Brasil funciona como uma potência da biodiversidade e isso é algo unânime no contexto nacional ou global. A grande questão é que essa potência da biodiversidade, tanto no país como no contexto global, está extremamente ameaçada. Bom, o que a gente perde quando a gente perde a biodiversidade? O que a gente está ameaçando, de fato, para além das espécies, para além dos ecossistemas? Esse foi um dos temas e uma das principais preocupações que foram discutidas na Rio 92, um evento que aconteceu no Rio de Janeiro, em 1992, onde a gente teve a Convenção da Diversidade Biológica. E uma das principais discussões do evento e preocupações que passavam e estava naquela mesa de discussão com governantes de diversos países, era tentar estabelecer as estratégias necessárias para assegurar a conservação da biodiversidade, o seu uso sustentável, ou seja, essa biodiversidade sendo capaz de ser utilizada e promover benefícios, bem como que esses benefícios fossem e tivessem uma justa repartição, respeitando a soberania de cada uma das nações. Bom, certamente esse foi um dos principais eventos relacionados à conservação da biodiversidade em toda a nossa história, porque ele teve diversos produtos, subprodutos, e mobilizou diferentes setores dentro dessa temática da conservação da biodiversidade. Da onde isso vinha? É claro que, num primeiro momento, a gente tem toda aquela mobilização, a comunidade ecológica, os cientistas, ambientalistas, todos tinham uma sensação de avanço em relação a esse tema, então havia um senso de realmente reconhecer que passávamos por um momento importante nesse processo da conservação da biodiversidade. E muitos dos conceitos que estavam sendo trabalhados ali vinham dessa pergunta, que era o que a gente perdia quando a gente perdia a biodiversidade. Qual era a importância da natureza? De que maneira isso estava atrelado com alguns componentes do nosso bem-estar? Essa lógica de valor da natureza, ela foi muito produto do que aconteceu poucos anos antes da Rio 92, com base em um dos conceitos que motivou muito dessa discussão, que é o conceito de serviços ecossistênicos. Bom, não sei se vocês já tiveram contato com esse termo, é um termo que é amplamente debatido no contexto da ecologia, da economia ecológica, mas esse quadrinho do Sherman exemplifica um pouco como é que isso funciona, ou pelo menos como isso é entendido pela maioria das pessoas, e também muito como isso foi desenvolvido ao longo desses anos. Então a gente tem aqui um caranguejo, ele chega para o Sherman e traz uma conta. Minha conta. Sua conta? Do quê? Serviços ecossistêmicos. Hum, e o que é isso? Caranguejos desempenham um papel vital na saúde ambiental desse planeta. Sim, e daí? Sim, e daí é que é hora de começarmos a cobrar por isso. Se liga, Sherman. Se você não cobra pelos seus serviços ecossistêmicos, você não é ninguém. Meus serviços ecossistêmicos? Sim. O que você faz além de ficar sentado aí o dia todo? E fazer pequenas bolhas de metano. Energia renovada. Bom, esse quadrinho, ele simplifica um pouco do que traz, né? O que está por trás do conceito de serviços ecossistêmicos, e enfatiza o quanto que as atividades biológicas dos organismos, elas passaram a ser entendidas numa lógica que passou a integrar o mundo ecológico da economia. Atribui valores a serviços ecossistêmicos, a funções ecológicas que antes estavam sendo discutidas e eram restritas no mundo ecológico. O termo serviços ecossistêmicos, ele surge em 1981, né? Ele é proposto por Paul e pela Anne Ehrlich, num dos seus principais artigos, né? E esse termo, ele começou a levantar uma série de possibilidades, né? O termo serviço trouxe uma série de inspirações. E um pouco tempo depois, né? Principalmente no ano de 1987, a gente teve uma reviravolta, trazendo e mostrando o conceito de serviços ecossistêmicos, dentro de um arcabouço teórico, que inspirou muito do que foi discutido na Convenção da Diversidade Biológica em 92, né? Aqui a gente tem alguns trabalhos que foram seminais nesse sentido, né? Propostos pelo Robert Constanza, pelo Dolph de Groot, que são grandes nomes na criação e na proposta do conceito de serviços ecossistêmicos, que conseguiram trazer na ideia proposta pela Anne e pelo Ehrlich, a lógica de integrar mundos distintos e atribuir valores às funções e processos ecossistêmicos. Bom, muitos deles trabalhavam com economia, então, naturalmente, esse discurso, ele partiu por um aspecto de valoração monetária da biodiversidade. Então, esse é um aspecto importante na construção e no desenvolvimento do conceito de serviços ecossistêmicos. que a gente vai discutir um pouquinho mais para frente. Bom, de maneira geral, então, os serviços ecossistêmicos, eles podem ser entendidos como qualquer processo ou função ecossistêmica que seja capaz de trazer benefício para o homem. Então, a gente tem, num primeiro momento, processos que, a priori, não teriam um benefício direto para o homem, mas que, em última instância, levam uma cadeia de efeitos que traz algum benefício. Então, a princípio, a fotossíntese é algo distante do nosso bem-estar. Mas, ao mesmo tempo, se você pensa que a fotossíntese é um processo-chave importante para sequestrar carbono, e isso tem um impacto para regular, manter o clima ameno e garantir o nosso bem-estar, que essa fotossíntese, ao sequestrar carbono, também produz madeira, que é utilizada em diversas áreas dos setores produtivos do nosso planeta. Ou, bem como, produz uma árvore que causa uma inspiração para um poeta, ou que causa uma sombra num estacionamento quente. Isso tudo são serviços que derivam de funções ecológicas. Bom, eu usei esses exemplos propositalmente para mostrar para vocês as formas como esses serviços ecossistêmicos, elas podem ser apresentadas. Bom, inicialmente, os serviços ecossistêmicos, eles foram classificados em quatro tipos. Serviços de suporte, serviços de regulação, serviços de provisão e culturais. Os serviços de suporte são esses primários, como eu dei o exemplo da fotossíntese. Os serviços de regulação são aqueles que derivam dos serviços de suporte e passam a ter uma relação mais direta com processos que são responsáveis por garantir o bem-estar humano. Então, essa transição do que é fotossíntese, para a gente falar de sequestro de carbono. Os serviços de provisão, ele trata especificamente de produtos e bens que podem ser retirados diretamente da natureza, alimento, água, madeira. Então, existe um produto atrelado a esse serviço ecossistêmico. E os serviços culturais são aqueles serviços que estão intimamente relacionados a um valor que não necessariamente é monetário, mas pode ter um senso, uma percepção emocional, cultural, com um patrimônio natural. Bom, uma vez que a gente estava falando dessa lógica de valor da natureza, essa capacidade e essa possibilidade de transformar e reverter esses serviços que são prestados pela natureza em valores de mercado, em uma linguagem que poderia dialogar com o mercado financeiro, motivou uma série de esforços em estabelecer técnicas que permitissem isso. Bom, em 1997, liderados pelo Robert Constanza, foi publicado o primeiro esforço nesse sentido, de integrar, se a gente tivesse que pagar a natureza pelos serviços que ela presta, quanto isso seria? E isso, teve uma série de cálculos e estratégias de quantificar isso, e eles chegaram à cifra de 33 trilhões de dólares. Bom, não sei para vocês, para mim isso não significa tanta coisa assim. Afinal de contas, eu não tenho ideia do que são trilhões de dólares. É uma cifra que realmente foge do nosso cotidiano. Porém, para facilitar essa comparação, e é um número que está presente nesse trabalho, eles trouxeram que esse valor de 33 trilhões significava aproximadamente 1,8 vezes mais do que foi produzido durante todo o ano por todos os países. Ou seja, se a gente pegar o dinheiro que todos os países produziram naquele mesmo ano e fizesse uma vaquinha global para a gente pagar os serviços que a natureza presta, a gente ainda ficaria devendo aproximadamente metade da conta. Isso serve para mostrar principalmente que os serviços ecossistêmicos, a gente está falando de coisas que muitas vezes são intangíveis. Bom, isso gera duas reflexões. Primeiro é que monetizar esses serviços não necessariamente implica que eles são pagáveis, ou seja, a gente não pode pagar por esse serviço, esse é um fato, e ao mesmo tempo é que a gente tem um papel fundamental da natureza que é imensurável. Então, isso tudo traz essa percepção. Claro, uma vez que foi estabelecida a métrica, a forma de analisar esses esforços, muito foi feito considerando diferentes recortes territoriais, então esforços para tentar entender de que maneira a restauração de ecossistemas poderia trazer benefícios monetários, de que maneira a biodiversidade conservada da Amazônia traz em benefícios financeiros e atualizações globais. Aqui eu trago três informações de três atualizações que foram feitas usando as metodologias comparáveis, a de 97, aperfeiçoadas, é claro, uma em 2007 que sobe essa estimativa de 33 trilhões para 46 trilhões e uma de 2011 que traz essa estimativa para 121 trilhões. Bom, claro, aí tem todos os aspectos do mundo financeiro são levados em conta, inflação e tudo mais, mas esse salto de 2007 para 2011, ele está atrelado principalmente a uma mudança grande na relação entre oferta e demanda. A população cresce, a biodiversidade diminui, logo ela passa a valer mais também. Então, isso tem todo esse ajuste, além de, claro, ajustes de técnica e considerações que não foram atribuídas num primeiro momento. Mas isso mostra o quanto que essas estimativas variaram, né? Aproximadamente quadriplicaram em menos de 20 anos. Bom, e cabe, e é muito importante ressaltar, em todos os slides anteriores o termo valor estava entre aspas, né? Se a gente pensar no valor da natureza real, sem considerar o valor monetário, tem coisas que não têm preço, né? Certamente a gente não poderia atribuir um preço para a inspiração de um poeta, um artista, um cantor, para a nossa tranquilidade quando acessam uma área verde no sistema urbano. São coisas que não têm preço. Então, essa medida de valor, estabelecer um valor, um valor monetário, é apenas uma das dimensões de valor da natureza. A gente tem N outras que, inclusive, fogem totalmente dessa discussão, ok? Bom, se antes um pouco disso, e avançando um pouco da perspectiva desses benefícios da natureza para as pessoas, o que foi pensado lá em 92, mas tomou corpo apenas na última década, foi o painel intergovernamental para a interface entre ciência e política para a biodiversidade e serviços ecossistêmicos, ou IPBS. O IPBS também é conhecido como IPCC da biodiversidade. Qual a função do IPBS? Assim como o IPCC, é reunir informações sobre um determinado tema, produzir sínteses que sejam claras e capazes de informar tomadores de decisão para estabelecer algumas ações em relação ao tema. No caso do IPBS, em relação à biodiversidade e os serviços ecossistêmicos. No ano passado, o IPBS lançou o seu primeiro relatório, olha só, depois de 92 até 2019, cerca de 27 anos depois, eles lançam o primeiro relatório em uma escala global, onde eles fazem uma análise sobre a situação dos serviços ecossistêmicos no planeta, o que tem sido perdido nos últimos 50 anos, quais são os que estão mais ameaçados. Aqui é um quadro que eu tirei desse relatório, foi publicado em 2019, vocês conseguem acessar diretamente no site do IPBS. Aconselho é um trabalho enorme, lindo, em sumarizar as informações sobre biodiversidade e serviços ecossistêmicos. Aqui traz um exemplo de como cada um desses serviços ecossistêmicos se comportou ao longo do tempo. Então, a gente tem aqui que apresenta tendências de crescimento, decaimento, e certamente uma vez que a gente entende que existem pontos críticos para cada um desses serviços ecossistêmicos, a gente consegue também entender as ações prioritárias e quais são as ações que devem ser focais para a tomada de decisão. Então, é um trabalho super legal que vale a pena ser explorado aí por vocês. Bom, o IPBS, ele trouxe como marco conceitual o conceito de contribuição da natureza para as pessoas. Apesar de ter o termo serviço ecossistêmico no nome, como o IPBS é um esforço global, a partir do momento que foi aberto o diálogo e a possibilidade de conversar entre as diferentes nações, diferentes perspectivas da relação entre o homem e a natureza foram postas à mesa. E, nesse sentido, a América Latina teve um papel fundamental. A gente tem no nosso continente uma proporção grande de povos tradicionais e indígenas que estão longe de estabelecer uma relação com a natureza que seja próxima à relação de serviços ecossistêmicos. Então, existia um conceito que estava se firmando há cerca de 30 anos, o conceito de serviços ecossistêmicos, que já tinha pegado, que já tinha se difundido no setor privado. E, de repente, vem o IPBS, que é o principal esforço de síntese nesse sentido, e fala, não, a gente vai usar contribuição da natureza para as pessoas, porque é um conceito que é mais democrático, que engloba outras visões de mundo. Claro que isso gerou um debate enorme, né? A gente tem como exemplo disso e ápice dessa discussão, um editorial da Science de 2018, aonde essa discussão entre os conceitos é colocada à prova e dizendo que isso acaba prejudicando a biodiversidade muito mais do que ajudando a estabelecer as ações necessárias para conservá-la. E é claro que representantes desses dois universos, tanto dos serviços ecossistêmicos quanto do IPBS, né? Que são mais próximos dessa perspectiva das contribuições da natureza para as pessoas, revidaram essa carta e, na verdade, disseram que o que a gente está falando aqui, na verdade, é que esse é um tema complexo, que traz diferentes visões de mundo, diferentes dimensões de valores e que a gente pode aperfeiçoar a medida do possível, sem abandonar conceitos antigos, mas, ao mesmo tempo, aperfeiçoando e incluindo outras visões de mundo, né? Então, um trabalho também super bacana, que vale a pena explorar para entender um pouco dessa evolução do conceito de serviços ecossistêmicos, né? Uma das pessoas que responderam essa carta é o Bernardo Strasburg, que é um cientista brasileiro que está envolvido no IPBS, então, vale a pena dar uma olhada. E a gente, um pouco curioso em entender o que se passava no pensamento dos cientistas na América Latina, as pessoas estavam abandonando o conceito de serviços ecossistêmicos, elas estavam mais apegadas ao conceito de contribuição da natureza para as pessoas, a gente ficou um pouco nessa discussão e aproveitou a oportunidade de ter acontecido no Brasil, em Campinas, em 2018, o Congresso da Ecosystem Service Patronship. O Congresso da América Latina aconteceu aqui e a gente falou, vamos perguntar para os cientistas da América Latina o que eles pensam e quais são os termos que eles preferem usar, o que eles têm utilizado. E aí a gente entendeu um pouco que, na verdade, o conceito de serviços ecossistêmicos não foi, de longe, abandonado pelos cientistas da América Latina, mas, ao mesmo tempo, ele permanece extremamente associado ao uso de técnicas quantitativas dos benefícios da natureza. Enquanto, os cientistas que usam uma abordagem mais qualitativa também exploram com uma facilidade maior e com uma frequência maior o conceito de contribuição da natureza para as pessoas. Então, na verdade, a gente está incorporando novas camadas da interpretação dessa relação entre as pessoas e a natureza. Então, quem tiver mais interesse, dá uma olhada. A gente acabou de publicar esse trabalho em março desse ano. Então, dá uma olhadinha lá. Bom, a vantagem é que a gente conseguiu incluir representantes desses dois universos, tanto o Bob Watson, que é uma liderança do IPBIS, assim como o Dolph De Groot, que foi um dos pais de conceito de serviços ecossistêmicos nesse trabalho. Bom, a gente começou falando do Brasil, né? O Brasil como essa potência da biodiversidade, certamente, provedor de serviços ecossistêmicos nacionalmente para o mundo inteiro. Mas a gente produz, além dessa biodiversidade, enquanto serviço ecossistêmico, uma série de outros produtos que são muito utilizados mundo afora, né? Inclusive também no país. E eu fiz aqui a representação de alguns deles, só para a gente entender em que pé anda o contexto das ameaças à biodiversidade no Brasil. Bom, sem dúvida nenhuma, a mudança no uso do solo é o principal vetor de ameaça à biodiversidade no país. Essa mudança no uso do solo está atrelada principalmente a um uso competitivo com outras formas de uso do solo, como a produção agrícola, a mineração, que acaba comprometendo essa biodiversidade. Aqui eu exemplifiquei alguns desses produtos que estão atrelados ao uso do solo no Brasil, café, chocolate, ou que na verdade é o cal, né? A pipoca representando e o milho, a latinha representando a bauxita, né? Imagina-se que 95% do alumínio produzido no mundo vem de bauxita, que está presente na Amazônia. Então, a gente tem aí usos que a gente pode parecer que são conflituosos, né? O que a gente faz? A gente para de produzir essas coisas e passa apenas a conservar a biodiversidade? É possível integrar esses mundos? É possível garantir que o Brasil continue sendo uma potência da biodiversidade e ao mesmo tempo também ser liderança na produção de uma série de outros produtos? Bom, se a gente pensar que nesse meio do caminho a gente ainda precisa lidar com mudanças climáticas, que a gente precisa lidar com o fato de aproximadamente 50% da biodiversidade da vegetação nativa do país está restrita em municípios que são extremamente pobres e que o único modelo de desenvolvimento que esses municípios conhecem é um modelo de desenvolvimento que é predatório em cima da biodiversidade, como é que a gente vai garantir que eles se tornem menos pobres ou ricos sem depredar essa biodiversidade. Além disso, a gente tem uma série de dimensões de valores que podem fazer essa fórmula e equilibrar isso tudo com uma missão praticamente impulsiva. Bom, certamente é uma missão muito difícil, mas ela não seria cumprida de forma nenhuma se não houvesse diálogo e nesse contexto do diálogo, o diálogo entre a ciência, nada de decisão, é aquele que pode gerar os frutos, os melhores frutos desse debate, né? Porque a gente acaba tomando a decisão com base no conhecimento que foi produzido. Bom, esse diálogo é exatamente a missão da Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecosistêmicos, é a primeira iniciativa nacional que busca, nos moldes do IPBIS, estabelecer e produzir sínteses do melhor conhecimento disponível, tanto pela ciência acadêmica quanto os saberes tradicionais sobre biodiversidade, serviços e bem-estar humano e promover diálogos com os diferentes setores da sociedade. Bom, então a gente tem aqui um infográfico do primeiro relatório que a gente produziu, esse primeiro relatório, ele foi publicado em 2018, né? Um esforço de mais de 120 cientistas, vocês busquem essas informações nas redes sociais, no site da plataforma, né? E aqui exemplifica um pouco a história como um todo, né? Qual é a mensagem que a gente quer passar? De um lado, a gente tem os riscos associados à biodiversidade, instituições ineficientes, crise econômica, mudanças climáticas, tudo isso pode comprometer a biodiversidade e gerar riscos para o país, né? O que são esses riscos? Perder produtividade agrícola, disseminar doenças, aumentar a vulnerabilidade dos desastres naturais, mas ao mesmo tempo, essa biodiversidade e serviços ecossistêmicos, ela pode funcionar garantindo as diversas dimensões do bem-estar humano, inclusive segurança alimentar, climática, hídrica, energética, saúde humana, bem-estar social, isso tudo são dimensões do bem-estar humano que também estão atrelados à biodiversidade e aos ecossistemas. E uma vez que a gente usa a biodiversidade e ecossistemas dessa forma, a gente é capaz de gerar novas oportunidades. Então, geração de renda, novas cadeias de emprego, valorização dos produtos nacionais, liderança do país no contexto ambiental global, né? Para isso acontecer, para a gente sair dessa situação potencial de risco e transformar a biodiversidade e ecossistemas em oportunidades, certamente a gente precisa de políticas de desenvolvimento que levem em consideração o cumprimento das leis existentes, o cumprimento dos acordos internacionais, tecnologias, um consumo consciente que passa pelo entendimento de cada um dos indivíduos. Então, a gente tem uma série de ações que vão permitir com que a biodiversidade e os ecossistemas sejam convertidos em oportunidades para o país. Bom, a gente produziu esse primeiro documento, né? Em 2018, então, tem aqui a capa dele para vocês identificarem. E após esse lançamento, a gente também dedicou alguns esforços sobre temas que a gente considerou relevantes e estratégicos, né? Então, a gente tem aqui um relatório sobre polinização, aqui o relatório de restauração, relatório sobre água e aqui relatório sobre as mudanças climáticas. Cada um deles, a gente procurou especialistas de diversas áreas, respeitando as escolhas que são também valores do IPBIS, de igualdade de gênero, representatividade regional. Então, é um esforço super interessante de tentar, de fato, incluir essas diferentes visões nesses documentos e produzir isso numa linguagem que informe a tomada de decisão. Bom, isso tudo vocês podem acessar no site da plataforma, é só vir aqui na aba produtos e todos esses materiais vão estar ali. A gente fica feliz com o apoio daqueles que puderem ajudar a compartilhar esse material e se debruçar também, assim como a gente em tentar colocar a biodiversidade dentro do modelo de desenvolvimento do país. Bom, então a plataforma em si, além de produzir documentos que são capazes de informar a comunidade científica, aqui tem um exemplo de um desses artigos que a plataforma produziu, a gente produz documentos que também são dedicados à tomada de decisão e também traz isso numa linguagem para que seja acessível à população em geral. Então, a gente tem webinários, vídeos que trazem o conteúdo desses documentos numa linguagem que é muito mais simples para acessar diferentes pessoas. Então, isso mostra a importância que a plataforma tenta contribuir nesse sentido. Bom, retomando então um pouco do que a gente discutiu, no primeiro momento a gente trouxe esse papel da biodiversidade dos serviços ecossistêmicos como uma medida de ser valorada, inclusive dentro de uma perspectiva financeira, trouxe isso dentro do contexto da Rio 92. Falou um pouquinho também sobre essas iniciativas e o conhecimento, debate e evolução do conceito de serviços ecossistêmicos e como isso contribui e circula no meio acadêmico, culminando também, inclusive, na incorporação desses conceitos em documentos dedicados à tomada de decisão, como é o caso do primeiro diagnóstico produzido pela BPBS. É claro que isso tudo interage no contexto global, então aqui eu exemplifico tanto com a iniciativa do IPBS quanto da Ecosystem Service Partnership, como organizações que trazem esses conceitos para o debate, assim como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que traz também embutido nessa perspectiva o conceito de serviços ecossistêmicos como algo que permeia todas essas dimensões da sustentabilidade. E no final das contas, isso tudo apresenta o Brasil como uma liderança dentro desse contexto, seja através da criação da Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, como uma iniciativa inédita no contexto global, assim como o próprio Simbiose, que foi recentemente lançado também como um centro de síntese dedicado a essa temática da biodiversidade e serviços ecossistêmicos. Então, o Brasil, sem sombra de dúvida, é protagonista quando o tema é biodiversidade de serviços ecossistêmicos, seja por esse capital natural que ele possui, por ser um país mega diverso, por prover serviços ecossistêmicos para o mundo inteiro, o que a gente está defendendo aqui nesse momento, então, é garantir a nossa liderança no contexto global e garantir que as pautas que são importantes para o país e a capacidade do país de liderar esse movimento global sejam mantidos e sejam reforçados nesse debate. Bom, se você tiver alguma dúvida, ficaria super feliz em esclarecer mais uma vez, né? Sou professora da UERJ, então aqui está o meu e-mail, fiquem à vontade para entrar em contato comigo. Muito obrigada. Muito obrigada, Aline. Então, lembrando, esse seminário faz parte de uma disciplina. Os alunos que estão inscritos na disciplina vão encontrar materiais adicionais e também uma atividade relacionada com esse seminário da Aline. E se você gostou, não esqueça de dar o like. Obrigada, Aline. Valeu. Obrigada, Aline.